Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e no vídeo de hoje meus amigos a gente traz para vocês aqui batalhas intensas que rolaram na nossa live de ontem, live de lançamento da personagem Sindel aí no Mortal Kombat 11 Então a gente selecionou algumas dessas lutas aqui para vocês conferirem aí como é que foi o gameplay, como é que a gente desempenhou com a personagem lá E aproveito também para poder ressaltar que nós fazemos lives lá no Face com frequência meus amigos, então acessem lá a nossa página, nosso link está sempre na nossa aba comunidade lá Toda vez que a gente faz um post sobre as lives, a gente sempre coloca lá nos comentários esse link para vocês, então acessem lá, a gente vai deixar aqui também no comentário fixado E o link na descrição para vocês acessarem e seguirem a nossa página lá para vocês conferirem essas lives na íntegra meus amigos, que é sempre muito divertido Então confiram esse gameplay delicioso aí e espero os comentários de vocês Sindel, melhor comissão de frente, a Tassiana falou Dá moral Ó, enfrentar o Dark Meliodas agora Tá louco, mano, nasce no Taizai ao vivo Sang Tsung's Island Ruins Você joga bem quanto tempo já joga, o Alexandre comentou aí Cara, já tem um tempinho, mano Eu jogo desde... Vem de que saiu, só Saiu, é É... Valeu daquele outro, acho que não vai entrar, mas valeu Ok Ah... Só eu, mas alguém sente falta dos fatais de cenário Eu também sinto, cara É... Tamo junto de volta, molecada É nóis Ah, opa, ouvi falar de Cassie aí Ô Jonathan, você viu a skin nova dela? Você gostou, Londra, a skin nova da Cassie? Não é mais bonita que a própria filha Pode crer, né? É... Parece que é tipo uma tela branca no jogo Olha o que a comentou ali Agora sim, o narrador chegou Pode ser o brilho do jogo, cara Que tá alterado O El Silva, só pra não perder o hábito Já tá babando na Tassiana de novo É... O Walter pediu pra alguém mandar o convite pra ele Por favor O Tony me chamou a galera de farofeira É... O Rafael comentou ali Imagina que a... Imagina a Sinda numa missão stealth E ela ficar nervosa de oitá O El Silva já tá chamando a Tassi pra treta Claudinho rachando ali Mano, parece que a imagem do Clay tá com blur O Bruno comentou É... Bora, vamos compartilhar O que o Alain comentou ali É... Agora o Caio pode ter rage É... A vontade Que o Alain está meio de tudo É... Verdade, hein? Ó, Fatality de cenário tem Mas não é igual era antigamente, né? Porra Se antigamente era da hora Esses aí, tá me... Bem me... Bom, eu vou treinar com a Cassie aqui Carai, velho A Cassie não Pra... Esquecer o nome da mulher Sim, deu É isso Obrigado É, agora o Caio pode ter rage Vamos ter certeza ali Paolo voltou aí Imagina os diálogos da Sindel com o Iron Black Mano Vocês vão ver ainda no vídeo que a gente vai fazer Mano Vocês não perdem por esperar Aquele canal topo O sucesso sempre, maninho Valeu, Leon É nóis, velho Obrigado Nem ganhei meu salve Claro que ganhou, mano Ai, caralho Putz, Indel Você não deu gancho, filha da mãe Caralho, velho Um abraço pra você Oh, valeu, mano Que isso Agradeço a você também, mano É nóis Cara, eu acho que eu vou jogar com essa variação de Banshee dela É mó da hora esse bagulho aqui Essa variação de Banshee dela é louca mesmo Ei, é o Ping, é o Ping, é o Ping zoando, é o Ping zoando Nossa, é um 3-2 Caralho, mano Ping maldito Quem jogou o MK era o Mega Drive Porra, eu joguei No lançamento É Tem um Fatality de novo Na fase do Jeep Como que é, Bruno? Como é que faz, velho? Não sei se você tá ligado Oh, o Hati chegou aí E aí, Hati E aí, Hati O Caio fez alguma coisa na internet dele Que não consigo mais Entrar nesses esquemas da torre Sim, Deus tendo chamada de Mortícia Isso aí eu não vi não, mano É o Iron Black, parece que chama ela de Mortícia Estou resolvendo para colocar cabo O Caio comentou ali Estamos juntos, eu tô ligado que o Alain Tá jogando Não, é o Caio que tá jogando, mano Eu só comento Aparecendo todas, menos as duas Ué Que estranho Logo, logo Vou estar live dando surro no Caio O Alain já comentou ali Que, o que? Logo, logo O Maurinho falou Logo, logo Ele vai estar Dando surro no centro Ah Ah Não surro Ah Pega essa imitação da risada da Sindel É O último golpe Tem que ser um agarrão com barras no Jeep É Esquinha da Cassie E você tem que pôr no pesquisar Ah tá, tá explicando como funciona Gente, no Xbox eu só fui lá e coloquei para fazer o download do conteúdo O resto Eu sozinho Cara, essa skin da Morticia Da Morticia aí você conseguiu como? É Vai no treino de personagem, Alain Vai lá em aprender Treino de personagem E completa lá que você pega Beleza Beleza Fechou O povo me indicou na live aqui também Não sabia não Ai, tomei ferrobrowse Ai, para Ai, para Tomei ferrobrowse Olha essa lança na minha boca E depois você solta a agulha no meu olho Oh, Claudio Obrigado, mano Valeu pelo carinho, irmão É nóis Saudades, velho Vamos ver se dessa vez vai boa Ah, Cyndel dando em cima do Jex O Jex respondendo Que não desigolou Ah, muito louco A skin do Frankenstein É Você dá um piolho nesse cabelo da Cyndel Ela tá lascada O próprio cabelo mata, velho É, o cabelo dela próprio mata, meu filho Ah Ah, já deu tosse de matar os piolho É Aí nós estamos falando só de MK, certo? Por enquanto É Troquei de modem Vamos ver se dessa vez vai Renata tá rindo, vai para Como assim eu dou isso, mãe? Ah Ah Ah, já dei o Mercy Esse é um dos diálogos da Cyndel com o Jex Falou, rapaziada Falou, mano Cyndel Nossa É muito forte Nossa É muito forte Ó, a bundada dela é 3, ó Lennox Plus 3 Em bloqueio A bundada da Cyndel Caramba É Bundada, meu filho É o golpe mais safe que ela tem, a bundada Bundada poderosa, meu filho Essas nádegas malhadas na academia As melhores academias de Edenia É o poder do pêssego edeniano Exatamente A bundada dela é plus 3, ô Paolo Os outros golpes é tudo menos alguma coisa Tá errado isso aí Ah Ah Só agora que foi jogar Guilty Gear Rave 2 Mano, esse é um jogão Caramba Guilty Gear Rave 2 é um dos melhores jogos do RPG também E agora tá saindo um novo, cara É Strike, que é Melhor ainda, cara Eu não sei como é que os caras conseguem fazer isso Mano, tô fazendo com elas Caramba, pipei primeiro Virei o cenário do Mortal 9 no 11 Eu não lembro qual que é esse A bundada solo é crushing blow, exatamente, Bruno Caramba Não sei como é que os caras conseguem fazer isso Não sei como é que os caras conseguem fazer o jogo Mas a bundada dela é alta E dá pra agachar sem defender Então, Mari, só que aí se você conseguir fazer um jail Já era O cara vai querer agachar e não vai conseguir de quase mudança não se fala que é não é não é que eu vi hoje parece que tá muito bom é bicho sim delícia tá tá